Olá pessoal muito boa tarde a todos eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a décima aula do curso de tópicos especiais em sistemas polifásicos hoje é o dia 20 de julho de 2021 neste momento são precisamente 17 horas e 2 minutos na aula passada nós havíamos concluído o assunto da ligação estrela triângulo vamos aqui para a nossa lousa virtual onde é que está aqui aí está vamos ligar aqui a nossa fez quem é pronto agora sim e vamos ver aqui o que que nós temos para hoje deixa eu ver aqui o áudio como é que tá ok deixa eu ver aqui as pessoas aqui no chat bom então vamos dar aqui procurou seguimento vamos ver aqui deixa eu ajeitar aqui os os elementos aqui do do mixer aqui e vamos lá então aqui que a luz é virtual ok deixa eu ver como é que vocês estão recebendo aí vou dar uma melhorada aqui então na hora passada nós terminamos aqui né vejamos aqui qual foi o último exercício que nós fizemos aqui então aqui te fez um sistema é estrela triângulo desequilibrado e aqui então a gente resolveu de duas formas a gente resolveu mantendo essa topologia aqui e que eu acho que até até ficou mais fácil né que é só só tem só tem que tomar cuidado com essa com essa parte aqui ó o divisor de corrente aqui né aí ele seca e aí tem que tomar um cuidado de onde é que tá aqui a aplicação da ele seca e aí vamos ver aqui e não a quente nem precisou né aqui a divisão aqui das correntes não a gente não usou aqui porque até porque também é complicado aqui a gente só só ele ele tem que fazer uma lei de homem mesmo primeira lei de homem tá aqui ó ok aqui a lei das potências e aqui a gente fez convertendo aqui para para estrela estrela de aqui eu coloquei quatro fios mas tá errado desequilibrado aqui viu não seria essa figura não porque como tá desequilibrado o neutrão é diferente do do neutrinho né o ver não é diferente do veninho veninho se fizeram ver não é diferente e então eu coloquei aqui a figura errada aqui ainda bem que eu percebi vamos ver aqui seria essa não essa daqui não cadê aqui vamos subir cadê é essa figura aqui é um sistema estrela estrela de três fios e ajeitar aqui vou colocar aqui ok essa é a situação que nós temos aqui deu uma travada aqui é bom de novo ó ok vou tirar aqui a figura de cima a de cima tá errada porque ele impõe que o o neutrão ali de zero volts não é né então tá que a gente calcula aqui algum momento aqui o venão cadê o venão que a gente calculou aqui aqui a gente fez a conversão essa situação aqui em algum lugar aqui a gente calculou o venão a gente não a gente não fez aqui ó que interessante a a potência aqui deu a mesma mas por que será que eu não não vou colher que eu vi não vamos ver aqui e aqui eu tenho a a fonte e aí ó mas aqui aquele equilibrado a aqui aqui é o exemplo 1 e agora aqui é exemplo 2 aqui Aqui agora é o sistema desequilibrado. Agora nem eu me lembro aqui. Vamos ver aqui o exemplo 2, o que era aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Exemplo 1, fonte equilibrada, carga equilibrada. E o exemplo 2? Vamos ver aqui o que é o exemplo 2. Então, exemplo 1, ok. Ah, mas no exemplo 1, como é tudo equilibrado, então o V não, ele é de 0 volts, porque é tudo equilibrado. Então, estava certo, eu não errei não. Eu não errei não. Ainda bem. Porque é tudo equilibrado. Se fosse desequilibrado, sim. Aí seria o de 3 fios. Mas como ele é inteirinho equilibrado, então o de 3 fios acaba sendo igual ao de 4 fios. Então, vamos escrever aqui. Como fonte e carga são equilibrados, então o Y estrela e estrela de 3 fios equivale a 1 estrela e estrela de 4 fios. E isso aqui ajuda bastante. E isso aqui ajuda bastante. Ok. 4 fios aqui. Joia. Aí ficou bem fácil. Então, é o primeiro exemplo. Agora 2 aqui. Aqui, aqui também é tudo equilibrado. Então, aqui é fonte e girador tudo equilibrado. Então, por isso que a gente usa aqui o operador alfa. Aqui, a gente comprovou, então, que na ligação estrela, a potência é um terço da potência na ligação triângulo. Agora aqui, fonte desequilibrada, aquela equilibrada, a gente fez aqui com essa topologia aqui. Ok. Vamos lá. Estamos revisando aqui. E aí, a gente fez aqui a conversão. Agora sim é de 3 fios, porque é desequilibrado. Cadê aqui o desenho que eu não coloquei? Está aqui. Agora aqui eu coloquei o de 4. Vai entender. Porque agora sim é para ser o de 3 fios. Será que está na memória aqui? Vamos ver. Que bom. Estava na memória. Então, aqui estava errado. É bem que eu percebi aqui. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Então, aí aqui a gente... Isso aqui é dado pelo enunciado. Aqui a gente converteu. Fiz a conversão para a estrela. E aí resolve como está aqui. Aí tem que achar o V, não. O neutrão, né? Nessa fórmula maluca aqui. Lembra que a gente gastou um tempão? Acho que a gente gastou meia hora da hora passada nesse negócio aqui. Mas eu pretendo nunca mais fazer esse cálculo aqui nesse semestre aqui. Porque vocês não merecem passar por isso novamente. Ah, então depois que a gente já achou as impedanças de estrela e a tensão no neutrão ali, V, não? Aí é tudo igual. Como a gente sempre fez lá no equilibrado ali. Sistema equilibrado. Pronto. Ok. Agora vamos para a ligação triângulo-triângulo. Que é uma das mais fáceis aqui. Vamos ver aqui. Agora para voltar lá para cima. Vamos ver aqui. Então a gente vai ficar pouco tempo aqui na ligação triângulo-triângulo. Vamos ver aqui. Então aqui. E como sempre eu vou ter que pegar a figura lá da apostila. Porque aqui no Word dá problema. É uma pena. É incompatibilidade de documentos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então aqui vamos ver a triângulo-triângulo de três fios. Então a TL aqui é a mesma coisa. Cadê aqui a nossa apostila? Cadê aqui? Demora um pouquinho para abrir ali. Mas pessoal. Esse daqui é o mais fácil de todos. Porque as fases estão todas elas em paralelo. É como no estrela-estrela de quatro fios. Eu não posso digitar nada porque está travado aqui. O Word aqui. Enquanto eu abro o outro ali. Está travado aqui. Então, só que pessoal. Esse sistema aqui é pouco usado. E eu já vou explicar por quê. Só basta o Word destravar aqui. Eu não posso fazer nada enquanto ele fica travado. Vamos lá. Vamos ver aqui. Pronto. O Word destravou. Aqui. Vamos colocar aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. Eu queria pegar aqui o formato de texto aqui. Aqui. Pronto. Ctrl C. E Ctrl V aqui. Aqui. Nas ligações estrela-estrela-estrela de quatro fios e triângulo-triângulo. Deixa eu pegar aqui o símbolo aqui do triângulo. Triângulo-triângulo. Opa. Vamos lá. Triângulo-triângulo. As fases da fonte e as fases da carga estão em paralelo. Ou seja, são circuitos independentes. Esse aqui tem um detalhe que é o seguinte aqui. Quando o sistema é desequilibrado, Existe uma corrente. Uma corrente zero. Uma corrente na malha zero interna à fonte triângulo. De modo que, preferencialmente, a fonte, o gerador, né? Vamos colocar aqui o gerador. O gerador deve ser ligado em configuração estrela. Então, a fonte em ligação triângulo é menos usada. Ok? E, além disso... Vamos ver aqui. Quando a fonte... Quando o gerador... O gerador... É configurado em ligação estrela, melhor... A linha de transmissão recebe a tensão de linha do gerador. A linha de transmissão recebe a tensão de fase. Do gerador. Que é uma tensão menor. Uma tensão menor. A gente vai ver depois, tá? Todas as opções aqui. Para a gente ver o que acontece com essas tensões aí. Então, a fonte em triângulo... O gerador triângulo é menos usado, tá? O pessoal prefere usar o gerador em estrela. Mas, dependendo do caso, pode ser necessário. Então, vamos buscar aqui na apostila. A figurinha. Cadê aqui a figurinha? Travou aqui tudo? Toda vez que eu tenho que pegar aqui a figurinha aqui é um tormento. Porque fica lento quando eu estou fazendo o string aqui. Deixa eu ver aqui. Caramba. Cadê aqui? Na apostila eu coloquei o triângulo triângulo como sendo a quinta opção. Mas aqui eu vou colocar antes porque eu acho que era mais fácil. Fica didaticamente melhor. Vamos lá. Deixa eu recortar aqui a figurinha para vocês. Então, aqui os exercícios saem direto. As fases são independentes. Vamos ver aqui. Vejamos. Opa. Aí está. Ok. Então, é só analisar pareado mesmo. Então, vamos ver aqui. Eu tenho que olhar para a polaridade aqui. O mais aqui está aqui. Tem que estar o mais aqui. Então, você tem que parear aqui o símbolo do mais aqui. Então, a corrente vem aqui. E ela passa aqui. Então, as fases aqui são independentes. Deixa eu colocar aqui. Não coloquei na apostila. Mas você pode separar. Então, aqui. Vamos ver aqui. Então, você pode analisar as fases de maneira independente. Então, vamos pegar aqui um exemplinho. Já podemos partir direto para o exemplo desequilibrado aqui. Para a gente não perder tempo aqui. Para a gente seguir adiante. Vamos lá. Cadê aqui? Aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Vamos lá. Exemplo 1. Deixa eu ligar aqui o meu projetor de saída. Eu não estou vendo o que vocês estão recebendo aí. Ah, ainda bem que eu olhei aqui. Ele estava cortando. Ok. Exemplo 1. Vamos lá. Então, aqui é VAB, VBC e VCA. E aqui ZAB, ZBC e ZCA. Eu uso aqui só valores de linha. Aí é só aplicar a lei de Ohm, né? Vejamos aqui. Vamos pegar a fórmula aqui em cima. Aqui. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Aqui. Ah, mas aqui tem um detalhe que eu não tinha observado aqui. E a gente teria que aqui fazer a análise das malhas aqui, né? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Porque a gente teria essas correntes aqui dentro. Mas, deixa eu ver aqui. É porque você tem o efeito aí da superposição. Porque, por essa tensão que eu estou aplicando aqui, para as tensões, sim. A tensão aqui, entre A e C, depende só dessa fonte de tensão aqui. Ok. Ok. Mas, a corrente aqui, tem a interação aqui, né? Não é só olhar a corrente aqui. Aí eu teria que converter a fonte estrela e a carga estrela aqui. Não ia dar para fazer daquele jeito, não. Porque aqui eu não posso separar. Aqui, sim. Aqui eu posso separar. Aqui, não. Aqui, não. Porque a tensão aqui era dada para essa tensão aqui. Ok. Agora, a corrente aqui, devido a essa tensão aqui, ela é obtida aqui. Agora, tem a sobreposição da corrente aqui, né? A corrente que passa por esse outro lado aqui. Ah, mas tudo bem. Porque eu vou calcular a corrente IBC, não a ICC. A ICC, aí sim, teria que ver a soma aqui, né? Mas, para calcular só essa parcela aqui, aí não. Essa parcela aqui depende só da tensão no ponto aqui e da impedância. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos ver aqui. Estou encafifado aí com essa questão aí das malhas aí. Mas, tudo bem. Então, o que a gente pode observar aqui é a tensão na fonte e a tensão na carga. Então, isso daqui seria, então, a própria tensão na carga, né? VAB, VBC e o VCA. Vamos colocar aqui na cor branca, que seriam aqui os nossos cálculos. Então, agora aqui eu aplico a primeira lei de Ohm. Vamos pegar aqui. Cadê aqui a primeira lei de Ohm? E vamos tentar achar aqui. Aqui está. Ok. E vamos levar lá para baixo. Vejamos aqui. Agora é só fazer as substituições. Vamos colocar na cor branca. Então, o V. Aqui estão os Vs. E aqui os Zs estão aqui. Ok. Agora tem que fazer essa conta aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos zerar aqui. É amperes. E aqui vem os ângulos. Como é divisão aqui, dá para ir direto aqui, né? Números complexos polares, dá para ir direto. Vamos chamar aqui a calculadora do Windows. A gente não precisa usar a calculadora HP. Vamos ligar aqui. Calculadora do Windows. Vamos compartilhar aqui com vocês. ok, está aí. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui os módulos primeiro. 1,75 dividido por 105. 1,67. 1,67 amperes. O segundo módulo ali é 182 dividido por 100. 1,82. O que aconteceu aqui, por que que ficou deformado aqui? Não entendi o que aconteceu aqui. Vamos ver aqui, por que que ficou assim. Caramba. Não entendi por que que aconteceu isso aqui. Deixa eu tentar aqui de novo. Ah, deu bug aqui, gente. Deixa eu ver de novo aqui. Ok, vamos ver aqui. Vamos digitar aqui. 1,82. 1,82 amperes. E o terceiro é 180 dividido por 97. 1,86. Agora, aqui os ângulos. É só fazer a subtração. Então, é 5 menos 12 menos 7 graus. Depois, menos 115 menos 10 menos 125. e aqui agora é 121 menos 11 mais 110 graus. Pronto. Aqui estão as correntes. Agora, aqui tendo as correntes, a gente acha aqui as potências. Aqui, deixa eu pegar essa cor aqui. Deixa eu colocar ela na memória aqui. Espera aí. Estou tendo por essa cor aqui na memória. Ok, coloquei. Vamos pegar aqui as potências. e vamos colorir isso aqui na cor padrão que a gente vem seguindo aí. Ok. Está aí. Podemos aqui desligar a calculadora aqui. A gente não vai usar por enquanto. Agora, vamos fazer essa conta aqui. o V, A, N. Perdão. As tensões aqui. Ah, aqui estava errado. Vamos corrigir aqui. aqui, V, A, B, V, B, C e o V, C, A. Aqui é o I, A, B, I, B, C e o I, C, A. Ok. Aqui também é A, B, B, C e C, A. Ok. As correntes estão aqui. Vamos limpar aqui. Vamos colocar na cor branca. Opa. Eu tirei aqui a cor? Não, eu quero a cor branca. Ok. Agora, aqui também dá para fazer do mesmo jeito, né? Essa cor, essa conta aqui. E dá para fazer também a V quadrado. Isso daqui é V quadrado sobre R. porque a gente usa o mesmo cálculo aqui. a gente não precisa a gente não precisa calcular desse valor aproximado aqui. A gente usa os números inteiros aqui. Números absolutos. Vamos lá. Isso aqui é o quadrado. Vamos lá. É o quadrado. Acho que essa fórmula aqui vai ser melhor. Então, isso daqui vai ser o quadrado. E o Z já está aqui. Então, aqui também dá para fazer tudo aqui pela calculadora do Windows. A gente não vai nem precisar aqui pegar a calculadora HP. Ah! Aqui tem um lance aqui que é dividido, né? Não é vezes. Vamos eliminar aqui. Vamos colocar aqui o símbolo de divisão. Deu uma travada ali na plataforma de stream. Vamos ver se ela vai liberar ali. Senão teríamos problemas. Deixa eu ver se ela liberou ali. Xiii, pessoal. Agora aqui a gente precisaria a gente precisaria aqui agora da ligar aqui no stream a calculadora. A plataforma travou aqui, viu? Enquanto isso vamos colocando aqui torcendo para ela destravar. Então aqui a unidade é VA. Ah! Pronto. Liberou. Cadê a calculadora? Então vamos colocar aqui a calculadora. Ok. Vamos ver se tem como caber tudo aí. Coupe. então vamos lá. Cadê a calculadora? Vamos ver então aqui é 175. 175 eleva ao quadrado e divide por 105. 291,67 VA. Próximo módulo é 182 eleva ao quadrado e divide e divide por 100 e divide 331,24 34. Ctrl C ctrl C ctrl V ctrl V agora o último aqui é o último módulo 180 eleva ao quadrado e divide por 97 37 384,02 tudo em medido em VA agora vamos calcular aqui os módulos então aqui 5 graus aqui vezes 2 10 e aí eu subtraio 12 menos 2 graus o próximo ali é 115 negativos multiplico por 2 menos 230 e aí eu subtraio 10 deu menos 240 agora aqui eu somo 360 120 graus olha só vamos lá então aqui mais 120 graus o outro aqui vejamos 121 multiplico por 2 242 e aqui eu vou subtrair 11 231 aqui também é a mesma coisa agora aqui eu vou subtrair 360 menos 129 graus ok tá aí jóia e aqui agora podemos também calcular aqui as a potência trifásica né usando aqui a fórmula vou pegar aqui a fórmula triângulo aqui ctrl c e ctrl v aqui no cube né vamos reduzir aqui esse espaçamento aqui pra caber ali direito senão vai ficar quebrado ali fica feio eu vou ajeitar aqui aqui até sobrou espaço pronto agora aqui tem que colocar esses valores aqui né os módulos então fazer o copy paste copy paste copy paste paste vou tirar aqui esse preenchimento então vamos lá pega isso daqui vamos fazer aproximado mesmo coloco aqui vamos pegar esse aqui coloco aqui e vamos pegar esse aqui coloco aqui 956 0,93 VA pronto que a potência na fonte é igual a potência na carga tudo bem pessoal tudo bem pessoal então isso que nós tínhamos pra ver sobre triângulo triângulo deixa eu consultar aqui a lousa virtual do semestre passado pra ver se não tinha mais alguma coisa mas acho que era só isso mesmo tô entrando ali vocês também podem consultar a nossa lousa virtual do semestre passado porque ela tá lá no nosso site pra você conferir tô abrindo aqui tô abrindo no no pdf porque no pdf é bem mais rápido se eu abrir no word é uma demora dos infernos vamos ver aqui a gente fez aqui vários exemplos no semestre passado vamos ver aqui a gente não fez aqui o triângulo triângulo no semestre passado a gente não fez no semestre passado o triângulo triângulo que interessante acho que porque não deu tempo também porque é o menos usado né é o menos usado de todos então tudo bem deixa eu só ver aqui uma coisa é vamos lá então tô vendo aqui uma coisa interessante aqui eu tô olhando aqui na na página 28 da lousa virtual do semestre passado aqui aqui são os cálculos lá da apostila que é a conversão de fonte triângulo para fonte estrela vamos lá então vamos aqui então para a quinta e última ligação então isso daqui era aqui vamos ver aqui então isso daqui era a ligação de número 4 agora aqui vamos para a ligação de número 5 que é a última que já é que é um pouco mais usada vamos lá inserir página quebra de página vejamos então a gente vai ver aqui o tipo 5 que é triângulo estrela não precisa falar que é de 3 fios mas tudo bem só para reforçar ok aqui então é triângulo estrela deixa eu pegar aqui na apostila a figurinha aqui triângulo estrela deixa eu ver se eu acho aqui aqui está vai dar um print aqui recortar figurinha aqui e mandar para vocês acabei aqui nossa lusa virtual é aqui então apaga essa figurinha e vamos para 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 essa daqui aqui está e aí pessoal aqui então a gente tem que converter a fonte triângulo em fonte estrela ou ou então a gente pode simplesmente separar né pessoal isso daqui vamos ver vamos apagar isso aqui A gente pode pegar por caminhos aqui, né? Quantos loops eu tenho aqui? Aqui eu tenho um loop. Opa, o que eu fiz aqui, gente? Travou enquanto eu estou me mexendo aqui com... Ih, mas vocês não estão vendo nada aí, né? Eu não desliguei aqui a calculadora e o Word está travado ali. Vamos ver se o Word destravou. Pronto. Olha só, então aqui há um caminho aqui do Z para o A. Agora aqui, o caminho aqui do A para o B aqui. E o caminho do B para o C. Então vamos colocar aqui as figurinhas aqui. Deu um trabalhão para fazer essas figurinhas aqui. Vamos lá, vamos dar aqui os prints aqui. Para cada um eu tenho que dar um print aqui porque eu não posso transportar de um documento do Word para o outro. Incrível, né? O Word tem umas incompatibilidades muito estranhas. Vamos lá, vamos ver aqui. Como é que é a primeira separação que eu vou fazer aqui? Vamos lá, vamos pegar aqui. O primeiro circuito que eu vou usar aqui. Cadê? Pronto. Como demora, gente? Então esse daqui é o circuito AB. Então eu tenho o VAB e o ZAN e ZBN Então aqui eu tenho uma malha Então aqui eu tenho a corrente de malha Então todos esses pontos estão percorridos pela mesma corrente de malha Eu dei aqui esses vários nomes Esse nome, esse nome, esse nome aqui Isso, mas é tudo a mesma corrente de malha Deixa eu ver uma coisa aqui Ok Perfeito É o método das madres, né pessoal Agora aqui vamos para o próximo bloco Deixa eu dar o print Vamos aumentar aqui É demorado aqui, mas se eu fosse fazer na lousa Na aula presencial, a gente ia gastar basicamente o mesmo tempo aqui Vamos copiar aqui Vamos colar Pô, mas cada um que eu colo aqui é uma demora Podemos dar uma diminuída aqui, ainda é muito grande Pô, como está lento, gente Eu vou tirar aqui a minha câmera aqui Porque ela está obstruindo aí a imagem Daqui a pouco a gente volta com a câmera Pronto Aí está Vamos dar uma centralizada aqui Esse aqui é o circuito BC E aí eu tenho o circuito CA Aqui o CA Eu vou confiar para vocês aqui Lá da nossa apostila Vejamos Pronto Então aqui são os três circuitos A gente vai analisar de maneira independente Depois a gente junta aqui as correntes De malha para dar as correntes aqui de ramo Pronto Devo diminuir isso aqui também Ok Então isso aqui é o método das correntes de malha Deixa eu pegar aqui da apostila As fórmulas prontas Eu já vou pegar a fórmula pronta Que é para a gente não se estender muito Senão fica muito demorado Vamos analisar aqui Cada uma delas Vamos pegar aqui a fórmula pronta Então como foi que Eu obtive essas fórmulas aqui Cadê aqui o IAN Onde é que está aqui o IAN Onde é que está aqui o IAN Aqui É o IAN não Só aqui No circuito AB IAN não no circuito AB Essa corrente aqui O que é que ela é Ela é essa tensão aqui Dividida por essa impedância aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver O que é essa fórmula aqui É o próprio IBN Do circuito AB São iguais, é claro E ela é IEV É o VAB Sobre Z IAN não Via B Ah, mas são duas aqui Aqui, tem o divisor de tensão Aqui, são os dois Pronto, está aqui Então aqui é a lei de Ohm Junto aqui com a regra da divisão de tensão E o mesmo aqui vale para as outras mádias Ok Agora aqui Deixa eu pegar aqui uma outra formulinha Que está lá na apostila Aqui, ó Aqui já são as correntes nos ramos da carga Então aqui, ó O IAN Aqui, ó Vamos olhar aqui O sentido convencional É entrando As correntes entrando para o neutro Para o neutrão Ok Então, esse aqui é o sentido convencional Então, o IAN É o IANAB Menos o IANCA IANAB Menos IANCA O mesmo vale para Para as outras fases da nossa carga Tudo bem? Deixa eu ver como é que está o chat aqui Jóia Jóia Peraí Deixa eu ver aqui Eu estou na apostila Peraí Na apostila eu chamei de parte 4 Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui na Na Lousa Aqui Que foi o que eu fiz aqui no CMS passado Aqui A gente fez também pelo metros correntes de malha Que seria basicamente isso que a gente fez aqui Na verdade, né Mas a gente pode também Resolver por transformação aqui Aqui, ó Vamos colocar aqui então Aqui, ó Cadê? Caramba, não estou achando aqui Achei Vejamos aqui Então aqui, ó Vamos colocar aqui um texto aqui Ai, ai Que coisa chata aqui, gente Peraí Vamos ver aqui Métodos de resolução O primeiro método aqui É convertendo Para Estrela, estrela E o segundo aqui É usando O método das correntes de malha Então vamos fazer aqui Dos dois tipos Aqui Então aqui Seria o método das correntes de malha Vamos lá então Vamos lá Aqui Vamos pegar aqui o exemplo Vamos pegar os Mesmo valores numéricos aqui Então aqui não é exemplo um Porque exemplo único, né Então aqui também Vamos lá A minha carga Minha fonte é triângulo Mas a minha carga é estrela A, N B, N E C, N Pronto Está aqui Então vamos lá Vamos usar a conversão Para estrela, estrela Primeiramente Vamos ligar aqui a câmera Acho que já Já desobstruiu aí, né Pronto Está saturado ali O que aconteceu ali? Por que ficou saturado? Vamos dar uma olhadinha aqui Pronto, agora melhorou Ué Mandei salvar Por que que ele não O que aconteceu aqui? Espera aí Vamos lá Aplicar Ok 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 Tinha que apertar o botão de aplicar Então aqui Vamos converter aqui para Para estrela, estrela Então nós temos que converter aqui Essa fonte Triângulo Em fonte estrela Para isso A gente tem que pegar Aquela propriedade lá Que a gente viu lá No começo do curso Sobre estrela triângulo Vamos ver aqui A relação Raiz de 3 No longo de 30 graus Vamos ver se a gente acha aqui Foi quando a gente viu O operador Alpha Ah, mas vamos ver Vamos ver primeiramente O sistema equilibrado Primeiro A gente vai trabalhar Com o operador Alpha Mas cadê que é a propriedade Aqui do Da conversão Aqui Estrela Triângulo Aqui Vamos ver se a gente acha Aqui Aqui Achei A gente devia ter feito aqui A A opção reversa Que a gente não fez aqui A gente devia ter feito isso Mas tudo bem Vamos pegar isso aqui E vamos descer Lá para baixo Ok Agora aqui Não sei por que Que ele Deu aqui Um espaço maior Aqui Não entendi Por que Vamos ver aqui Pronto Pronto Agora Vamos ver Aqui Isso aqui vai ser o exemplo 2 Que seria o sistema desequilibrado Mas eu quero primeiro fazer o exemplo 1 Que é onde tudo é equilibrado A gente trabalha com os O operador de mudança de fase Vamos lá Vamos virar aqui Então aqui Isso aqui cai fora Pronto Isso aqui deve vir depois Vamos ver aqui Agora aqui Eu quero ele equilibrado Então vamos lá Pegar aqui O sistema equilibrado Qual que era o valor Que a gente usava lá É bom usar meus valores Porque a gente faz uma comparação Depois Vamos ver aqui Vamos ver aqui Cadê Como é difícil achar aqui Os dois valores ali É isso daqui Pronto Vamos levar lá para baixo Então eu quero Isso aqui Então eu posso tirar isso aqui A gente já aprendeu Está aqui o nosso sistema equilibrado Agora Nós temos essa fórmula Que nós tínhamos visto Lá no começo do curso Deixa eu alinhar aqui Por que não está indo aqui Gente E aqui Também vou colocar na cor branca Só que agora aqui Eu quero inverter Isso aqui Eu quero fazer a A conversão contrária Eu invertei isso aqui Como é que vai ficar Então pessoal A A maneira Invertida Aqui Vamos lá Vejamos aqui Isso aqui eu não vou precisar Agora Pô Mas o que ele fez aqui Gente O que ele fez aqui Poxa vida O que ele está fazendo aqui Meu Deus do céu Socorro Está Está doido Alguém entendeu O que aconteceu ali Começou a misturar As equações ali Então agora Para ela trocar O que vai acontecer aqui Pessoal Aqui O O O VAB É o VAN Vezes Raiz de 3 No longo de 30 graus Vezes O alfa Levanta zero Agora Para inverter Eu tenho Então O VAN Ele vai ser O VAB Dividido Aqui Por isso Daqui Ok Deixa eu ver Aqui Isso mesmo Essa matriz aqui Não vai mudar Essa matriz aqui Não vai mudar É só levar isso aqui Para o outro lado E Deixa eu só ver Se eu não vou fazer Bobagem aqui Não Vamos ver aqui Então Aqui é VAN VBN VCN Na carga Então É o VAN VAB Perdão Aí Eu divido Por isso daqui Então Aqui Vamos lá Equação Dividido Por Isso aqui Ok Pronto Então Deixa eu só Comparar Aqui Com a Lousa Virtual Ali É Exatamente Isso mesmo É de 3,30 Graus Deixa eu ver Uma coisa Aqui Tô Tomando uma comparada Aqui Ok Ok Então Então Agora Aplica Essa fórmula Nisso daqui Então Vamos pegar Isso aqui Eu posso trocar Por Todas as fases Aqui Posso colocar Todas as fases Que seria Isso daqui Então Isso daqui Vai cair fora Deixa eu ver Então Ele vai aqui E Isso aqui Tudo Cai fora Opa Pessoal Aqui nós estamos Vendo aqui A parte Mais difícil Acho que Do curso Inteiro Aqui Isso daqui Realmente Não é fácil Acho que É a parte Mais crítica De todo o curso Então Não Você que chegou Até aqui Não Desanime Tá aqui Então Agora aqui A gente pode Colocar o valor Numérico Que é Isso daqui Deixa eu só Ver uma coisa Aqui 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 Está Então O que que vai Ficar aqui 180 Dividido Por raio de 3 Vamos Por aqui Na Calculadora Cadê A calculadora Como é Que eu Vou ligar Aqui Então 3 Raio de 3 Raio de 3 Aí eu Inverto Aqui E multiplico Por 180 103 Vírgula 92 Vamos fazer Aproximado Mesmo Senão A gente vai Demorar Muito Aqui Então Então É 103 Vírgula 92 Volts Vamos fazer Passo a passo Aqui Vamos Calculei o Módulo Ali Agora Eu vou Pegar Esse ângulo Aqui Ele vai lá Para cima Como positivo Então Esse ângulo De 30 Graus Aqui Vai Para cima Como negativo Ângulo De menos 30 Graus Aqui Vamos Colocar Aqui Os parênteses Cadê Aqui Os parênteses Gente Deu Uma Sumida Aqui Pronto Então Esse daqui Cai Fora O Grau Aqui Ficou Para Fora Ele Vem Para Dentro Aqui Veja Que Eu Estou Fazendo As Coisas Bem Devagar Aqui Que É Para Não Fica Difícil Para O pessoal Entender Mais Claramente Ok Pessoal Agora Se você Quiser Colocar Ele De maneira Explícita Sem Usar O Operador Alpha Tudo Bem Também Dá Então É Só Você Pegar Isso Aqui E Tacar Aqui Dentro Vamos Tirar Aqui Então Isso Aqui É Zero Grau Isso Daqui É Menos 120 Mais 30 Menos 150 Graus E Aqui Mais 120 Menos 30 Mais 90 Graus Então Você pode Colocar Assim Ou Você pode Colocar Assim Você Escolhe Tudo Bem Então Pronto Aqui Está O nosso Sistema Aqui É Vamos Colocar Aqui Deixa eu Ver Aqui Vou Colocar Aqui Convertendo Para Estrela Estrela De Quatro Fios Por que Quatro Fios Pessoal Porque Ele é Totalmente Equilibrado Então Como ele é Totalmente Equilibrado O V Não é Zero Zero volts Ok Está Aqui Então Pronto Agora É O sistema Mais Fácil Que Tem Então Aqui Já Dá Para Achar As Correntes Vamos Pegar Aqui A Formulinha Da Corrente Vamos Lá Já Dá Para Pegar Diretão Aqui Todo O Pacote Vejamos Aqui Aqui A forma Da Corrente Então Agora É Tudo Tensão De Correnação Ao Neutro Ok As Tensões Estão Aqui Só Que Aqui Eu Vou Colocar Na Forma Aqui Para Facilitar A 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 Como É Tudo Igual É Tudo Aqui De Bado Então Já Posso Colocar Para Fora Aqui Não Preciso Colocar Dentro Aqui Posso Colocar Assim Porque É Tudo Igual Para Todas As Fases Cadê Aqui Joia Agora Vamos ver O que Dá Para A Fazer Aqui Vamos Pegar Isso Aqui Vamos Levar Aqui Para Baixo Opa Deu Aquele Bug De Novo Lá Aquele Bug Sinistro Aqui Eu Posso Dividir Aqui Vamos Colocar Aqui A Fração Aí Eu Coloco Isso Daqui Aqui Não Precisa Dos Parênteses Porque Já Está Definido O Escopo Pode Remover Aqui Os Parênteses Espero Que Não Tenha Errado Nada Aqui A Está Indo Tão Devagar Aqui Tão Pausadamente Que Eu Acho Que Tem Uma Boa Chance De De Estar Fazendo Tudo Certo Aqui Então Agora Que É Só Fazer Essa Divisão Aqui E Dá Para Fazer Direto Aqui No Windows Porque Divisão De Números Complexos Da Forma Polar Tranquilo Então Tá Aí Vamos Lá Então 103.92 Aqui Eu Vou Dividir Por 100 1,39 Amperes Então Vamos Pô Aqui Em Cima Primeiro 1,39 Amperes Menos 30 Menos 10 Menos 40 Graus Opa Agora Aqui Ele Vai Precisar Dos Parênteses Pronto Aqui Ele Tá Implícito Agora Se você Quiser Você Pode Expandir Aqui Caso Você Prefira Então Se você Preferir Colocar Na Forma Explícita Ficaria Então Isso Daqui Vou Colocar Aqui Para Todas As Fases Então Aqui Menos 120 Mais 40 Menos 160 Mais 120 Menos 40 Mais 80 Pronto Então Aqui Estão As Correntes Agora Vamos Tirar Aqui Vamos Colocar Aqui As Respostas Aqui Quando É Equilibrado Acho Que É Melhor Colocar Assim Porque Fica Mais Evidente O Que Está Acontecendo Aqui E Facilita Os Cálculos Aqui Também Vamos Ver Pronto Aqui Perdão Vou Até Salvar Aqui Porque Vai Que Trava Não é Mesmo Agora As Potências Os Powers Vamos Usar Essa Daqui Também A gente Incorpora Não Incorpora Erro De Arredondamento Não é Amizade Que Aqui Não Vai Mudar Muita Coisa A Tensão Cadê A Tensão Aqui É Isso Daqui Ao Quadrado Vamos Vamos Lá Tem que Colocar Aqui Entre Parênteses Equação Cadê Aqui Parênteses Ao Quadrado Dividido Pelo Z Que Aqui É É o Mesmo Para Todas As Fases Ok Agora Desenvolver Isso Daqui Opa Aqui Eu Dividi Por Dois Pera Agora Me Viu Uma Dúvida Aqui Vamos Lá No Anterior Aqui Eu Dividi Por Dois Acho Que Não Dividi Por Dois Aqui Caramba Aqui Acho Que Eu Não Dividi Por Dois Que Vacilo Vamos Ver 175 Vezes Aliás É Dividido Por 105 Opa Vamos Ver Aqui 105 Dividido Por 2 Ah Não Peraí 175 Eleva Quadrado Dividido Por 105 É Então Não Dividir Por 2 Ai Ai Que Vacilo 145 Vírgula 83 3 Ainda Descobri Aqui 182 Eleva Ao Quadrado Divide Por 100 Divide Por 2 165 165 62 Agora Que O Próximo É 180 Eleva Ao Quadrado Divide Por 97 E Divide Por 2 167 0 1 Ok Agora Que Somar Tudo Vamos Limpar Tudo Aqui Para O Arredondamento Ficar Harmonioso Aqui Vamos Lá Então Vamos Pegar Tudo Daqui A gente Trabalha Tudo Com 3 2 Casas Decimais Vou Pegar Esse Aqui E a Terceira Fase 478 46 Pronto Ainda bem Que eu lembrei A gente Consertou Isso Aí Agora Aqui Vamos Ter Que Fazer Essa Conta Aqui Vejamos Então Vamos Fazer Passo A Passo Aqui Para Ficar Fácil Para Os Alunos Enxergarem Aqui O 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 3 Raiz Inverte Multiplica Por 180 103 92 93 92 Agora Aqui Eu Elevo Ao Quadrado Ficou 10 10 Volts Volts Quadrado Aí Duplica Então Menos 30 Vai Para Menos 60 E Aqui Vai Inverter A Fase Então Aqui É 1 E Aqui É 2 Pronto Eu Elevei Ao Quadrado Opa Tá aí Agora Vamos Dividir Por isso Daqui Vamos Colocar Aqui Isso Daqui É Equação Divide Por Isso Daqui Vamos Tirar Aqui Da Da Divisão Aqui Opa Ctrl C E Ctrl V Opa Ctrl C Aliás Ctrl C E Ctrl V Agora Essa divisão Aqui É Bem Simples Então Aqui Tira Esses 2 Zeros Tira Esses 2 Zeros E Aqui É Volt Ao Quadrado Não é Volt A Terceira Caramba Falta Do Pontaria Aqui Aqui Menos 60 Menos 10 Menos 70 Graus Aqui A Aqui Pode tirar Esses Parênteses Porque Aqui O Escopo Foi Definido Pela Régua Ali Da Divisão Ali Pronto Bem Passo A Passo Para Ninguém Reclamar Volt Quadrado Por Lume VA Então Divide Por 2 Vamos Lá Aqui Divide Por 2 54 54 54 VA No Ângo De Menos 70 Graus Agora Se você Quiser Deixar De Maneira Explícita Tudo Bem Vamos Lá Então Isso Daqui Eu vou Marcar Em Rosa Aqui Para Minha Seria A Resposta Melhor Isso Daqui Vou Levar Para Dentro Então Aqui Menos 70 Mais 120 Agora Estou Cansado Vamos Fazer Na Calculadora Aqui Menos 70 Mais 120 Mais 50 Graus Só Aqui Mais 50 Graus E Menos 70 Vamos Colocar Aqui Menos 70 Menos 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 190 E Aqui Vamos Fazer Mais 360 170 Graus Positivos Pronto Agora Aqui A potência Vou colocar a potência na carga E a carga está Em estrela Tudo aqui está em estrela Vamos lá Está aqui Opa A potência aparente aqui Da ligação estrela Então é isso daqui 54 3 vezes 54 54 54 Vezes 3 162 VA Ok Para finalizar Vamos fazer aqui Pelas malhas Vamos ver aqui Aqui Inserir Página Quebra de página Vamos colocar aqui Usando o método das malhas O método das correntes de malha Inserir Página Quebra de página Cadê aqui Cadê aqui o enunciado Está aqui Vamos replicar aqui o enunciado Porque está muito longe Existe uma outra forma De desenhar De desenhar De desenhar esse circuito Que é o que está ali na Na postila Na luz é virtual Do semestre passado Deixa eu tentar achar aqui Cadê aqui Cadê aqui Um desenho aqui Que deu um trabalho Do cão Para Para fazer Um trabalho enorme Mas Vamos lá Vamos passar para vocês Aqui Deixa eu Converter aqui A figurinha E como eu fiz antes A equação Então eu não vou ter que Digitar de novo aqui Senão eu ia perder um tempão Vamos dar uma diminuída aqui Está muito grande Vamos tirar aqui A calculadora Por enquanto Porque ela está Atrapalhando Pronto Aqui estão As correntes Deixa eu só ver uma coisa Aqui Esse 1, 2 e 3 Essas correntes de mar Mas elas são provisórias Porque elas não interessam Agora aqui Então O que acontece aqui É que Calculando Esse 1, 2 e 3 Aqui a gente pode Calcular as 3 malhas Trabalhar com elas Separadamente E aqui Deixa eu só ver aqui Então Deixa eu comparar aqui Vamos pegar A figurinha aqui Para você enxergar Que é O mesmo circuito Vamos pegar isso aqui Ctrl C Vou pegar aqui Vou pegar aqui Só que agora Vou ter que dar uma reduzida Para poder enxergar Vamos lá Vamos lá Vamos reduzir Bem aqui E agora eu vou ter que abrir A luz Eu peguei do PDF Mas eu vou ter que pegar Do Word mesmo Eu não quero ter que digitar De novo Isso aqui Senão a gente vai perder Um tempão E a hora fica muito Arrastada Porque dá um trabalhão Para digitar Aquilo lá Vamos lá Cadê aqui O Word Deixa eu abrir aqui A luz virtual Do Semestre passado Está travado aqui Eu não posso fazer nada Enquanto isso Vocês estão conseguindo enxergar Pessoal Que é o mesmo circuito Olha Está dando para Para visualizar É o mesmo circuito Apenas desenhado De De Forma diferente Mas aqui é mais fácil Aplicar o método Das Correntes de malha O MCM Nossa Eu não consigo abrir Outro arquivo Lá gente Tudo travado aqui Agora sim Destravou aqui Vamos lá Caramba Que dificuldade Santa morosidade Gente Vamos ver aqui Pelo amor de Deus Estou indo Estou procurando Aqui A bendita formulinha Está aqui Vai dar um trabalhinho Pessoal Vai dar um trabalhinho Mas Conto com a Colaboração Colaboração de vocês Pelo menos Eu já desenvolvi Aqui a fórmula Você não vai ter que Lidar com esse desenvolvimento Aqui Para você agora é só Aplicar Aqui Os valores Então a parte mais difícil Eu já Eu já fiz Para vocês Tá Agora Para vocês Aí É Lidar aí Com A Questão Aqui Agora Aqui O I1 I2 I3 São as correntes de malha Elas tem esse nome Elas não tem nenhum significado Depois para nós No circuito Real Tá Mas A gente se calcular Essas correntes Elas são as correntes parciais Aí Os Vs Aqui São as Tensões Em cada Em cada malha Né Então Aqui No I1 Qual é a somatória Das tensões No I1 Aqui É É o VAB Só que Aqui tem um detalhe Aqui Pera aí Eu vi A BIC Tá 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 Em Em polaridade invertida Aqui Eles estão todos Em polaridade invertida Deixa eu ver Aqui Só confirmar Aqui na Aqui Deixa eu ver Tá Tá Estranho Aqui Porque Aqui a A tensão Está invertida Deixa eu ver Aqui Se Aqui Vamos ver O VAB O VAB A tensão A tensão A tensão VAB Entra no ZAN Deixa eu ver Aqui O VAB Cadê o VAB Aqui Pra mim Tá difícil Tá difícil Não aparece Nada Aqui Gente Pera aí Tá difícil Pra mim Aqui Pronto Agora sim O VAB O VAB Esse daqui Aqui eu coloquei a corrente Mas é o VAB Aqui O VAB É que o VAB Ele Vem aqui No ZAN Entra aqui Então o VAB Vem aqui No ZAN Tá ok Então o ZAN Tá certo Mas então Aqui Estaria invertido Aqui Olha só O valor Que eu percebi Aqui Mas é interessante Que na Naquela aula Eu fiz as duas Formas E Das duas Formas Deu O Os mesmos Valores Porque eu usei A corrente Ao quadrado Então Na Corrente Na potência Como Z A corrente Ao quadrado Então Eliminou Essa Inversão De sinal Mas acho Que na Lusa Virtual Do semestre Passado Eu cometi Esse erro Aqui Que não Comprometeu A Potência Continua A mesma Mas Foi um Pequeno Errinho Ali Então Vamos tentar Aqui Não cometer Esse erro Aqui Então Só agora Que eu percebi Isso Daí Vamos ver Aqui Então Então Vamos pegar Isso aqui Pela regra Do método Das malhas A As correntes De malha Estão no sentido Sempre anti-horário Deixa eu ajeitar Aqui O espaçamento Aqui Espaçamento Aqui Meia Linha Aqui É Um e meio Pronto Então O V1 Aqui É o Menos VAB Ele é Aqui Menos V AB Então O do Da corrente 12 É o VBC Menos VBC E o 3 Aqui É o Menos VCA Nossa O horário Aqui Está Acabando Aqui Aqui Está certo Já Aqui Vamos Apagar Essa daqui Senão Vai ficar Muita Coisa Pronto Essa daqui Acho que É mais Interessante Então Aqui É a somatória Das impedâncias Na malha 1 É o ZAN E ZBN Na malha 2 É o ZBN E o ZCN Na malha 3 É o ZCN E o ZAN Ok Agora aqui São os exclusivos Entre as Intersecções Então entre a malha 1 E a malha 2 Eu tenho o ZBN Entre a malha 2 E a malha 3 Eu tenho o ZCN Entre a malha 3 E a malha 1 Eu tenho o ZAN Pronto Então agora aqui Vamos Começar A Fazer aqui Os cálculos Menos aqui É só você somar 180 graus Então É 180 volts Vamos ver aqui 180 volts Aqui a gente pode fazer o seguinte Eu tenho uma ideia Melhor Eu pego isso daqui Vamos acertar o tamanho também Tamanho 14 Aqui né Vamos acertar aqui Vamos colocar Branco aqui A cor branca A gente quer que é um desenvolvimento Então aqui É isso daqui Pera aí Caramba Aqui eu coloquei em maiúsculo Era pra ser minúsculo Ai meu Deus do céu Aqui era pra ser minúsculo Aqui né Porque atenção na fonte Né pessoal Que vacilo Aqui as fontes É minúsculo Mas aqui tá na forma de desenho Não tenho como trocar agora Isso aqui Ai ai Tem vários detalhezinhos Que eu tenho que melhorar Aqui nesse negócio Aqui Então Pera aí Então é minúsculo Na fonte aqui né Aqui também tá errado Aqui ó Ai 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 Vamos lá Paciência hein pessoal A B Aqui é minúsculo Tudo bem que é equivalente né Mas Vamos Caprichar aqui Aqui é menos VCA C A Agora aqui ó Como é que é o inverso Aqui pessoal Como é que vai ser o inverso Vou escrever aqui Vou escrever aqui Então aqui ó É Menos 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 e menos E aqui E aqui também Aqui é a B Quanto detalhezinho Pessoal Essa matéria aqui é fácil Mas aqui Tanto detalhezinho Que você tem que observar Aqui que a gente se perde Se atrapalha aqui Ok Joia Então aqui Menos VAB Menos VBC Menos VCA É 180 Agora aqui É É Num ângulo de 180 graus né Porque ele vai pro lado contrário Vamos pegar aqui então Isso daqui Num ângulo de 180 graus Num ângulo de mais 180 graus Vamos colocar entre parênteses aqui Vamos lá Ok Tá aí Agora Pra quem quer Quiser deixar explícito Tudo bem Você pode aqui ó Colocar isso aqui Aqui Pessoal A gente já vai parar Porque É Eu tenho outra aula agora Às 19 horas Então não vai dar pra gente avançar muito aqui O resto aqui vai ficar na próxima aula Então aqui Mais 180 Agora 180 Menos 120 Deixa eu ver aqui 180 180 Menos 120 Mais 60 graus Vamos agora Vamos ter que pegar a calculadora aqui Calculadora Vejamos aqui É 180 Mais 120 Vamos ver Cadê a calculadora sumiu? Vamos ver 180 Mais 120 Agora aqui é Menos 360 Menos 60 Ok Vamos lá Então aqui é Menos 60 Pronto Inverti aqui Joia Então Então Isso daqui Vamos 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 Pôr isso aqui na cor branca Aqui Porque não é o meu preferido Vamos pegar isso aqui E vamos colocar aqui Ok Ok Agora Aqui temos que Calcular Esse negócio aqui Pessoal E aqui vai dar um Um trabalhinho aqui Como é que a gente vai fazer Esse negócio aqui É só ir Pegando aqui Ah É tudo igual Aqui Ah É tudo igual Então a soma aqui Vai dar duas vezes Então é isso daqui Vai ser 200 ohms No ângulo de 10 graus Ah Então aqui ficou fácil Porque é equilibrado Se fosse desequilibrado Aí sim Então aqui é 200 Vamos no ângulo de 10 graus Aqui também Aqui também E aqui Ah É Menos 100 Só que Ah Como é que vai ficar aqui agora pessoal Temos que inverter aqui também né Ai 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 Vamos lá Aqui vamos ver Ah Então aqui ó Menos Opa Deu aquele bug de novo lá Vamos tentar aqui de novo Pronto Vamos colocar aqui na cor branca Ah não Vamos pôr aqui na É na cor azul Tá tudo bem Vai na azul mesmo Ah Porque o módulo não pode ser negativo né Você não pode colocar menos aqui né pessoal Não pode colocar menos Ah Então como é que vai ficar aqui É isso daqui Mais 180 né Então aqui 190 né 190 graus Aqui Joia Então pega isso daqui E coloca aqui Pronto Vamos colocar tudo aqui na cor branca E já que não coube aqui Então vamos diminuir um pouco a fonte aqui pra caber Pronto Aí está Então isso daqui vai dar um certo trabalhinho E vamos deixar isso aqui pra próxima aula tá Mas aqui é só matemática aqui tá Então na próxima aula a gente continua com isso daqui Tudo bem pessoal Joia então Vejo vocês aí na próxima semana Ou no plantão de atendimento Até a próxima pessoal Tchau